Contratos de troca no CSGO A princípio, um contrato de troca serve para te dar uma possibilidade de lucro Com pouco dinheiro, talvez você consiga uma skin muito mais cara Tem que tomar cuidado, nem todo contrato de troca vale a pena E nenhum contrato de troca te dará 100% de profit Mas, fazer contrato de troca no geral é muito legal Você tem ali um sonho, você tem ali emoção É divertido, é divertido Tem que tomar cuidado apenas para o seu contrato de troca não se tornar uma tragédia Como assim tragédia? Eu vou explicar Eu, pelo menos, tomo muito cuidado para esse tipo de coisa não acontecer Visto que já aconteceu com várias pessoas, eu estarei mostrando para vocês Não está fazendo sentido, mas vamos lá Estou aqui no meu CS Contrato de troca nada mais é do que você pegar 10 itens de uma raridade E trocar por um item de uma raridade superior Ou seja, se eu pegar aqui 10 itens de raridade rosa Basicamente, eu irei trocar esses 10 itens por um item de uma raridade superior No caso, um item de raridade oculta, um item vermelho Como que eu sei os itens que eu consigo pegar? Bem, nesse caso, eu coloquei uma MP9 de ouro selvagem Eu tenho 10% de chance de conseguir uma U de Lotus Como eu tenho 10% de chance de conseguir uma descarga elétrica E aí tem esses outros itens, por exemplo Eu coloquei 5 Glocks Vogue Ou seja, eu tenho 50% de pegar Ou uma Desert Eagle Cadê de Caracteres Ou uma K47 Legião de Adults É basicamente assim que funciona o contrato de troca Mas, imagina Se por acidente eu coloco isso daqui no contrato de troca Uma K47 Redline com 4 Air Force Um item de 40 mil dólares Eu coloco sem querer, eu não percebi Eu só, tá ligado? Tava ali colocando itens rosas Eu coloco um item com um adesivo raro Com um pattern raro E basicamente, esses 10 itens que eu coloco no contrato de troca Sabe por onde eles vão? Pro limbo Eles desaparecem do SES Não tem volta Não tem volta Ou então, eu colocar essa Redline Que tem o Dignitas Mais escondido É mais fácil isso acontecer Quando que eu costumo fazer contratos de troca, rapaziada? Quando eu decido abrir caixas no SES Aí eu abro 200 caixas Eu ganho vários itens azuis Pra não ter que vender um por um Eu faço o contrato de troca Por quê? Porque eu transformo 10 itens azuis Em um item roxo E aí depois é mais fácil de vender Sem itens Eu faço o contrato de troca Transformo em 10 itens vendo Mas quando isso acontece Quando eu vou fazer isso no meu inventário Eu tomo muito, muito cuidado Porque assim São vários itens azuis Eu saio clicando E eu tenho essa que é 47 Com 4 titens Que é um item azul Eu não posso de forma alguma Colocar isso num contrato de troca Por acidente Não teria volta E vocês podem até falar Cachorro Não Aí você tá inventando moda Ninguém nunca nem fez isso A pessoa tem que ser muito burra A pessoa que tem o item de vez no inventário Toma cuidado pra não fazer E eu digo que não Já aconteceu Já colocaram Blue Jam Skin com 4 titens Já fizeram umas besteiras E é isso que eu vou mostrar pra vocês hoje Sejam bem-vindos a mais um vídeo Aqui no canal Cachorro 337 Pra quem não me parece Eu me chamo Rian Estarei mostrando aí Alguns contratos de troca Desastrosos CSGO.net Ao depositar Utilize o cupom DOG E ganhe 40% de bônus CSGO.net Utilize o cupom DOG E ganhe 40% de bônus O melhor site Para você abrir caixas E ganhar skins de CSGO Deposite por PIX Cartão de crédito Boleto Skins E ao utilizar o meu cupom Esse mês Você participa do sorteio De 5 Karambits Doppler Mês passado Eu certei 5 M9s Doppler Vocês amaram Naquela época Foi o maior sorteio Que eu já fiz E agora Eu subi o nível 5 Karambits Doppler Utilizou o cupom Só preencher o formulário Link na descrição Com inteligência E paciência Você consegue multiplicar As suas skins No Insane.gg Para o primeiro depósito Utilize o cupom CACHORROR1337 E ganhe 100% de bônus Você basicamente Dobra o que você depositou Para mais depósitos Cupom DOG 30% de bônus Mês passado Vocês gostaram Do sorteio Das 5 M9s Doppler Né? Esse mês Eu repito o sorteio Para todos os usuários Do cupom CACHORROR1337 Ou cupom DOG Aqui no Insane Utilize um desses dois cupons Preenche o formulário Que está na descrição E concorra a 5 M9s Doppler Insane.gg Joga safe Mano Link está na descrição Nesse vídeo O primeiro contrato Desastroso É o menos Desastroso É o que menos O cara perdeu dinheiro Na real Acho que ele até ganhou Basicamente Ele fez um contrato Envolvendo 10 AWPs Graffiti A AWP Graffiti Faz parte da mesma coleção Da Fire Serpent Nessa mesma coleção Junto com a Fire Serpent Tem a Desert Eagle Carpa Dourada Ou seja Quando você faz esse contrato Você tem 50% de chance De conseguir uma Fire Serpent E 50% de chance De conseguir a Desert Eagle Carpa Dourada Obviamente que a Fire Serpent É o desejo Só que ali no meio Das AWP Graffiti Ele tem uma skin Com um adesivo De Katowicz 2014 No caso Um adesivo Da Nip Não holográfico Um adesivo Rapaziada Avaliado Em cerca de 400 dólares O cara fez o contrato De troca E Ele ganhou uma Fire Serpent De mais ou menos 1.200 dólares Eu não sei de verdade Até que ponto Foi lucro Tá ligado Porque 10 AWPs Graffiti Cada um Sei lá Esse próximo contrato É um pouco mais Desastroso MoeTV Um streamer De CSGO Bem conhecido Lá nos Estados Unidos Há muito tempo Durante uma live stream A gente pode ver Que é antigo Porque o panorama De CSGO Era outro Enfim Ele estava fazendo Contratos de troca Envolvendo itens De raridade roxa Ele até colocou Uma Glock Dragon Tattoo O que daria a possibilidade De ganhar Uma K47 Blue Jam 661 Que na época Devia valer uns 15 mil dólares Porém Sem perceber Ele colocou ali Olha como que são as coisas Ele em busca De uma Blue Jam Tipo assim Ele tinha uma chance Um milhão De conseguir a Blue Jam 661 E pra esse contrato Ele colocou Sem querer Uma outra Blue Jam Ele colocou Uma 5-7 Blue Jam Cara Tacou uma 5-7 Blue Jam No meio do contrato Um dos melhores paternes Não dá pra saber Aqui agora E ela foi embora E ganhou uma AUG Obrigada do Tigre Ah meu Deus Isso foi foda Porque 5-7 Blue Jam É uma skin fenomenal Rapaziada Sem dúvida Fenomenal Vamos agora Com certeza Pro mais desastroso Primeiro semestre De 2018 E um cara asiático Não sei se era chinês Coreano Não sei Mano da Ásia Colocou uma USP Com 4 Titans holográficos De Katowita 2014 No contrato de troca Só pra vocês terem ideia Na época Esse adesivo devia valer 4 mil dólares E aí 4 mil dólares Tudo bem Já era o segundo adesivo Mais caro do CSGO Só podia parar E vai pau Hoje Esse adesivo Vale 60 mil dólares Ele queimou Uma skin Com 240 mil dólares Em adesivos Esse cara com certeza Até hoje se arrepende Muito 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 Na época Eu fiz um vídeo sobre Eu tava começando A ganhar um público Fial do CSGO No YouTube E é por esse caso Que sempre que eu vou fazer Contrato de troca Eu tomo muito cuidado Com as minhas skins Principalmente com a minha skin lá Que tem 4 Titans Isso é um perigo Isso é um perigo E é um perigo Eu sei que eu estou ajudando, então eu vou ajudar você. Eu sei que não estou ajudando você. O que é que é isso? O que é que é isso? Isso não é isso? Não é isso? Na época a reação dele nem foi tampar Não sei se ali realmente que ele percebeu Mas mano, triste Eu de verdade Eu não sei o que eu faria Eu não consigo imaginar qual seria a minha reação Eu acho que ia quebrar todo o meu setup Eu acho que o prejuízo ia ser o duplo Porque ia pegar tudo e se tacar na parede Eu tenho certeza Pra finalizar, o contrato de troca Que foi desastroso, porém um pouco diferente Porque o cara sabia do risco Imagine você realizar um contrato de troca Em busca de uma Dragon Lore Pra isso você coloca 9 M4-1S Knight Cada M4-1S dessa, hoje, vale cerca de 3 mil dólares Na época devia valer 500 dólares Ele colocou 9, ou seja Ele gastou 4.500 dólares Pra ter 90% de chance de conseguir uma Dragon Lore Mas já que o contrato precisa de 10 skins Ele colocou uma outra ali aleatória Baratinha que dava tipo 5% de chance de conseguir uma Vulcan Em 5% de chance de conseguir outra skin lá Duas skins que não pagariam Mas assim, 90% Ele vai conseguir a Dragon Lore I always feel like I'm gonna fuck something up Oh, for fuck sake Oh, this is gonna go so badly, isn't it? I swear to God, if I fuck this up for you I'm gonna be sad Oh, it's gonna be a fucking AK Rapaziada, na verdade Essa informação que ele tinha 90% de chance de conseguir uma Dragon Lore É falsa Ele teria 90% de chance de conseguir uma Dragon Lore Caso ele colocasse uma outra skin Nessa skin que faltava Ele colocasse uma skin Que na sua mesma coleção Tivesse apenas mais uma skin de raridade vermelha No caso, a Tecotec Cytix Na coleção dela possuam duas skins de raridade vermelha Ou seja, isso aumenta a probabilidade De vir um item de outra coleção Então assim, ele não sabia disso na época Dá pra ver que faz tempo Mas aconteceu, enfim Olha, com certeza O chinês ali da USP com os Titans Foi o que mais se ferrou Depois de ser a Dragon Lore O WGN também Enfim, tomem cuidado Fiquem espertos Fiquem espertos demais Eu tomo sempre muito cuidado Às vezes a gente acha que Não vai passar batido Mas passa Principalmente quando estamos fazendo Vários contratos um atrás do outro Você vai jogando tudo, mano De uma vez E, tá ligado? Toma cuidado Toma muito cuidado Rapaziada, só lembrando Esse mês eu estou sorteando Mais 5 M9 Doppler Eu falo mais porque Minha especial do sorteio é 5 Agora mais 5 Dessa vez Pra quem utiliza o cupom Cachorro1337 Ou o cupom DOG Aqui no Insane O cupom Cachorro1337 É válido para o primeiro depósito Ele dá 100% de bônus Dobre o que você depositar E o cupom DOG Dá 30% de bônus Esse você utiliza Quantas vezes quiser E agora, rapaziada Aqui no Insane Você consegue depositar Por PIX Então você consegue fazer o PIX Deposita qualquer quantia, mano Qualquer, qualquer quantia E já preenche o formulário aí 5 M9 Doppler Pra 5 pessoas diferentes Vamos conseguir um M9 Doppler agora Um M9 Doppler custa Mais ou menos 500 dólares Eu coloquei aqui 100 dólares Vamos ver Até onde esse gráfico vai subir A minha calma aqui Pra vocês no site É sempre, mano Tirar em 1,5 1,3 Não é uma coisa que eu faço Aí, ó Me ferrei Se eu tiver chegado em 1,3 1,5 Daria certo Mas eu aconselho que vocês Façam isso Pra terem um lucro Quase garantido Vai, vou colocar Mais 100 dólares Ó, 1,5 1,6 Ah, de novo Mano, 8 Mais 100 dólares Poxa Coloquei aqui 2,15 Que juntas Vamos ver Se esse gráfico Chega em 2,5 Mais ou menos Ó, a gente tá Em 400 500 dólares Vamos subir mais um pouquinho Tira agora 600 Beleza Transformei 199 dólares E 596 O que eu faço? Pego esse item Eu não quero Eu não quero esse container Clico nele Vem o swap E eu irei trocar Por uma M9 Doppler Que é uma Das 5 Que eu estarei sorteando Eu pego aqui no site Sempre E eu agradeço Todo mundo Que tá utilizando o cupom Mano, utilizem o cupom Ajuda muito Muito, muito, muito A cada mês que passo Eu tô fazendo sorteio Mais forte ainda E isso só é possível Se vocês continuarem Me ajudando Me apoiando Utilizando o meu cupom Aqui no ICN Tá ligado? Então, mano Perde tempo Não, eu ajudo o pai E eu recompense Dessa forma que vocês gostam A M9 Doppler Ainda sobrou uma graninha Vamos retirar Só esperar chegar E vamos ver como ela chega Tá aqui, rapaziada Pra vocês, hein Junto com Mano, eu tô cheio de M9 Doppler 1, 2, 3 4, 5 6 É tudo pra vocês Tudo pra vocês Tamo junto, rapaziada Espero que vocês tenham gostado Lembrando todos os dias Os vídeos novos Se curte um conteúdo De qualidade Esse é o canal perfeito Pra você Se inscreva Ative o sininho E passe aqui todos os dias Às 14h e 19h Para aprender um vídeo É isso aí Mano, eu e o Hilo Ficando por aqui Até o próximo vídeo No Coloca Chul 337 Fá Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Às 14h 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 e Legendas por TIAGO ANDERSON